Fala galerinha do canal Rei da Roça, bom dia, estou aqui com mais um vídeo Bem galerinha, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aqui como é que é top e fácil a limpeza com a roçadeira acoplada no trator Vamos mostrar pra vocês como é que ficou a limpeza aqui e o roçado com a roçadeira aqui, beleza pessoal? Acompanha o vídeo aí e se embora! O que é que está? Bem só se embora! E aí, vamos lá! E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Olha só, o capimzão foi embora, e aí o bichão é fera ou não é? Olha que beleza, ainda tem esse mato aqui também pessoal, a roçadeira aqui é top. Quando terminar eu volto pessoal, pra não ficar grande o vídeo, beleza? Aí galera, o próximo lugar a roçadeira aqui é agora, ó. Olha bem que ficou, olha que beleza. O matão, o capim tava aqui, aquele capim. Olha só a diferença, ó. Agora eu vou limpar esse matão aqui, ó. Vou lá acompanhar. Agora eu vou seguir o carreirinho que a máquina fez aqui. E agora ela tá triturando isso aqui tudo, ó pessoal, ó. Observe o antes e depois, olha como ele tá aqui, ó. O mato alto aqui na graviola, ó. Quando ele terminar eu volto pra fazer a imagem aqui. De onde ele parou aqui. Agora eu vou seguir pra ver o roçado ali. Carreirinho por onde ele passa aqui, ó. Olha que beleza pessoal. O bichinho adianta mesmo, ó. Essa roçadeira aqui. Acoplada no trator é top demais, ó. Adianta muito o serviço. e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.